e esse lego dimension é o kit que eu vou fazer ó esse é o starter kit tá vendo que o preço dele é dois e meio dois e meio aí tem o batman que é 300 reais aí tem o ninja gol que é 400 reais e tem um outro batman que é 360 vai ter aí tá é o kit completo 3 560 eu vou fazer três e duzentos três e duzentos é o lego mais difícil que tem de videogame tá que é o dimension ele além de ser lego ele ainda é pro play 4 tá ó starter kit dele aqui ó e aqui tem as pecinhas são os kits para você comprar depois é bem difícil e é bem caro tá depois como vocês acharam caro consulta no mercado livre para você ver o preço dessa merda aqui ó high skill musical aqui vem o microfone e o jogo cento e o lego dimensions rafael monteiro o irresorte vem com uma luva de silicone e o motion plus além do jogo não vem o controle 260 band fuse do xbox com o cabo 300 reais epic mickey com o mickey e esse aqui não adianta esse aqui não perdeu direito autoral tá 550 controle camuflado 270 controle azul 270 controle vermelho 270 do play 4 o adaptador de controle do 64 220 e ver drive de master 300 e ver drive de super 450 450 e ver drive de 64 450 controle para o neojam mini e 320 adaptador controle controle spiderman lacrado 950 950 950 950 950 950 1050 950 11 11 12 12 13 13 14 14 14 é o Alex Kidd, né? Não, esse podia ser o... Mano, vai na fé. Já foi. E ó, aqui agora tem um outro Play 5, controle branquinho e um jogo. Aquele lá, nem lembro se tu pus jogo no que. Lembro não. Esse é um jogo. Não, porque esse é mais barato. É, 380 esse. 380 esse. Primeiro eu vou vender esse. Depois eu vou vender algo inédito. Nunca visto em live nem. Exclusive. Famicom. Famicom amarelinho. Beleza? Tem dois jogos bosta que eu tô cansado de ver aqui. Beleza? Famicom amarelinho. Ó, cabo blindado da casa do videogame. Fontezinha paralela. 620, mas o Jair é um ladrão da porra, mano. 500 pau. 500 conto. Não, não, é o Ice Climber esse aqui. Pô, é mó legal esse aqui. Pô, esse Climber é mó bom. Não, é o Clúculoland, aliás. Melhor desligado isso aí. Agora, prestem atenção no que vocês vão ver agora. Nunca antes mostrado em live nenhuma. Nunca antes apresentado em live nenhuma. Console exclusivo casa do videogame. só nós temos o Famicom verde. O botão vermelho. Olha esse controle. Quem sabe de onde é esse controle aqui, ó. Ó. Controle do Twin Famicom. O controle vale mais do que o aparelho todo. Vale mesmo. O Twin e o que ele tá com o modo de aparelho. Ó. A V feito. Mod A V feito. Deus do céu. Transformer. Dois joguinhos. Sapinho e o Honda. Famicom Abacate Edition 450. Só pela zoeira do seu... É mod, mano? Isso aqui foi pintado à mão. Tá funcionando. Não é que não funciona. Não brinca comigo, não, Raul. É mod. É a Rook Edition. Mano, só esse controle do Twin Famicom. Controle 1 e 2, tal. É. Ó. Ó. Controle 1 e controle 2, do Twin Famicom. Controle 2 e o Mod A V já bate. Passou, já era. Saiu. Ah, foi o Pacheco. Acabou, o Pacheco já foi, né? Já. Já. Ixi. Dois, Maga 3. Dois, Maga 3. 420 cada. Mega 3, 420 cada.